Chama ele Genefax! Fala Genefax! Quem é beneficiário de algum programa social do governo federal tem direito a um kit gratuito com conversor e sinal para TV digital. Em Amélia Rodrigues e mais 16 cidades da região, o desligamento do sinal analógico será no dia 5 de dezembro. Para não ficar sem sinal, o telespectador pode agendar o melhor horário para receber o seu kit. É o que explica, em entrevista exclusiva ao portal Birimbal Notícias, a coordenadora regional da Seja Digital, Carolina Torsta. O sinal analógico vai ser desligado aqui em Amélia Rodrigues e outros 16 municípios da região de Feira de Santão no dia 5 de dezembro. E a Seja Digital é a entidade responsável por operacionalizar essa migração. Aqui na região, a gente vai distribuir kits gratuitos para a população. São cerca de 155 mil kits a serem distribuídos nas 17 cidades. E aquelas famílias que tem o NIS, que é o número de identificação social, é quem tem direito a receber o kit gratuito. Para fazer a retirada do kit, basta agendar pelo número 147 ou pelo site da Seja Digital, o dia, o horário e o local para a retirada. E me falam, aqui em Amélia Rodrigues, na região, tem alguns pontos definidos já? O ponto de retirada é escolhido pelo beneficiário no momento do agendamento. Então, ele vai escolher o local, ele pode escolher tanto para retirar aqui em Amélia Rodrigues, ou então nas 17 cidades em que está acontecendo a distribuição. Porque ele pode escolher, preferir pegar, por exemplo, em Feira de Santana, caso ele trabalhe por lá. Então, é ele que escolhe o ponto de retirada. Nós estamos também fazendo uma parceria com a Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, para apoiar a população para o agendamento e retirada do kit. Então, aquelas famílias que não conseguirem fazer pelo 147 ou pelo site da Seja Digital, podem também procurar o CRAS ou outros mecanismos públicos da Prefeitura para apoiá-las no agendamento. É importante dizer que qualquer pessoa pode fazer o seu agendamento pelo número 147 ou pelo site. É uma ligação gratuita, pode ser feita de qualquer telefone, ou celular, ou fixo, qualquer dia da semana e qualquer horário também. É importante que as pessoas se preparem o quanto antes para o desligamento. Apesar dele só acontecer no dia 5, o sinal digital já está disponível. Então, quanto antes as famílias se prepararem, elas já vão ter acesso à imagem de mais qualidade também, tanto de imagem quanto de som, na televisão aberta, que é gratuita também para toda a população. E agora, eu estou aqui na casa de Dona Vera Lúcia Pereira, aqui em Amélia Rodrigues, no bairro do Itapecuru. Ela acabou de receber a sua TV digital, instalou e aí, me fala aí a experiência daquele chuvisco e agora a imagem limpinha. A imagem ficou mais bonita e estava chovendo demais. Ficou uma globo bonita. A senhora gostou de assistir agora a imagem super digital, sem chuvisco, mesmo se chova ou sem chover, vai ficar sempre assim bonitinha para a senhora. Gostei. Agora sim, posso assistir minha televisão, sem chuvisco e toda limpinha. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Perimbol Notícias, esse site é de verdade.